O brega pirou quando ela passou Chamando atenção, geral se impressionou É que ela para tudo, ela rouba cena Terror das inimiga, ela causa problema O DJ solta o som e ela para tudo Empina a bunda e desce, ela é um absurdo E ela tá tarada e disse eu gosto muito Então vem cá mulher, se joga pro meu mundo Então vem cá mulher, se joga pro meu mundo O que tu quer eu também quero, então vem cá me mostra Tu empina o bumbum e o paizão encosta Tu empina o bumbum e o paizão encosta O que tu quer eu também quero, então vem cá me mostra Tu empina o bumbum e o paizão encosta Tu empina o bumbum e o paizão encosta É sucesso, é mano DJ Dando embala na batida e o tuba na voz O bonde tá pesado, tá ligado que é nóis O brega pirou quando ela passou Chamando atenção, geral se impressionou É que ela para tudo, ela rouba a cena Terror das inimiga e ela causa problema O DJ solta o som e ela para tudo Empina a bunda e desce, ela é um absurdo E ela tá tarada e disse eu gosto muito Então vem cá mulher, se joga pro meu mundo Então vem cá mulher, se joga pro meu mundo O que tu quer eu também quero, então vem cá me mostra Tu empina o bumbum e o paizão encosta Tu empina o bumbum e o paizão encosta O que tu quer eu também quero, então vem cá me mostra Tu empina o bumbum e o paizão encosta Tu empina o bumbum e o paizão encosta O que tu quer eu também quero, então vem cá me mostra Tu empina o bumbum e o paizão encosta 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 Tu empina o bumbum e o paizão encosta